Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Como é que é lidar com um jogador muito puto, cara? Porque é da cultura do futebol brasileiro. Só um pouquinho puto como, de brabo? É, brabo, brabo. É, o cara... É que dependendo do estado, puto significa outras coisas, né? Não, o cara muito bravo, o cara é bravo. É, ele vai pra cima do juiz, assim, se é cultural no Brasil. Cinco, assim, em cima, né? Com as mãos pras costas, assim, putado, falando. E eu já vi tu fazendo umas caras de mal pro cara, não sei o que, mas como é que é isso? Ah, eles têm que sentir que tu tá louco, né? Tem que tá mais maluco que ele, né? Tu tá maluco que ele, ou a briga de cachorro, né? Você tem que sentir que tem um urso louco ali, né? Se eles avançarem muito, vai dar merda. Não tem muito como... Não, tem coisas que a gente tem que entender, cara. Até, tu vê, a gente... Esses tempos, os caras falaram, daqui a um pouco vai ter uma censura aí, eu vou estar sendo... Esses tempos... Teve um programa que falaram que ninguém espera que futebol seja um jogo praticado por freira. Me lembro, teve uma frase, alguém falou um troço assim e deu merda, deu um troço aí. Então, já tô até quase arrependido de ter falado isso. Ninguém espera que os jogadores sejam assim dentro do campo, sabe? Ninguém quer que os caras... Amém, senhor, tudo certo. Não é assim. Claro que o excesso também não dá. A gente entende as emoções do jogo. Eu sei que uma coisa é uma situação normal de jogo, outra coisa, às vezes, é um lance como esse mesmo, é um gol anulado. Isso gera um impacto, óbvio que gera um impacto no jogador, na equipe, gera um impacto no ambiente inteiro. E esse ambiente também, por tabela, já gera um outro impacto nos jogadores. Aí tu não pode esperar que os caras também... Não, não, não tá certo, tudo bem bonitinho, beleza. Não adianta esperar isso que não vai rolar. Não, não vai, até culturalmente. Gente, nós aqui, América do Sul, brasileiro, os outros lugares, somos povos mais calientes, né? Nesse sentido, assim, vibramos mais com o futebol. Isso é da América do Sul. Então, não dá pra esperar que os caras... Vai tudo quietinho. Como eu disse, o excesso tem que ser coibido. E saber entender os momentos do jogo também. Às vezes, pô, teve uma decisão aqui. Uma decisão dura aqui. Ah, um gol anulado aqui. Depois, no outro lado aqui, um outro gol anulado. Daqui um pouco, um pênalti aqui. Daqui um pouco, um vermelho aqui. Tu espera o quê? Que esse jogo, os caras vão estar tudo... Vão estar dizendo amém? Não. Essas situações, elas vão se somando. E é um ser humano que tá ali. Essas emoções, elas vão... Elas vão se somando. E aí, tu tem que saber lidar com tudo isso. Tu precisa saber impor o limite também, né? Obviamente. Tu tem que saber impor o limite. Saber entender esses momentos dentro de uma partida. Uma coisa é... Por isso que nenhum jogo é igual ao outro. Uma coisa é uma atitude isolada de um jogador num jogo ali que tá absolutamente tranquilo. E aí, tu olha pro cara e diz... Porra, Tchê. Tudo isso pra... Sabe? Tá tudo tranquilo. Não precisava ir. Aí, tu pega essa mesma atitude que ele teve aqui. Que pra esse jogo destuou de uma forma muito louca. Aí, tu bota num outro jogo que é um pouco mais tenso. É uma final. Tá valendo uma vaga daqui ou dali. Ou já teve várias situações somadas. Daqui um pouco, tu vai ter um comportamento diferente com esse jogador. Entender? Saber entender esses momentos aí. Porque o árbitro, ele não é um apitador. Sabe? Não pega o Livinho lá e bota embaixo do braço e... Se não, botava um robô pra apitar. Porque eu tenho que saber entender as emoções do jogo. Os momentos de uma partida. E isso que acaba diferenciando também os árbitros. Os grandes árbitros dos... Nem tão grandes assim. Mas deve ter um limite geral. Por exemplo, ninguém te chama de filha da puta na tua cara. Não, óbvio que não. Ninguém vai chegar e falar assim... Ah, vai te fuder. Ladrão tá roubando. Na hora, né? Não, até porque... Eu digo, tudo tem momento. Tem... Daqui a pouco tá só eu e tu aqui. Nós estamos no embate. Tá só eu e tu aqui. E surgiu um troço dali. Às vezes as coisas quentam. Beleza. Mas agora tem um guerreiro do lado aqui. Não vai querer me falar uma bobagem dessa daí. Com... Com... Com o outro do lado ali. Aí nós temos uma testemunha do negócio. Sim. Né? Então... Mas... Entendi. Tem o lance de... Tem vezes que o cara tá falando com o tio. Uma lagostinha. De uma maneira mais quente, mas... Mais quente, mas tá absorvido no momento. Porque um pouco ele vai tomar uma quente também. Entendi. Do mesmo jeito que veio a quente, ele vai tomar também. E é do jogo. Entendeu? Às vezes vem... Pô, não foi pesado nessa, né? Eu disse, cara... Beleza. Se tu achou ruim, me perdoa. Mas o que que tu prefere? Tu prefere essa gritaria toda? Ou tu prefere o... O amarelinho? O que que tá bom pra ti? Então vamos ficar com esse teatro todo aí, com essa gritaria, que tá de bom tamanho. Né? Melhor do que o amarelinho, né? Melhor do que tu ficar pendurado no jogo. É verdade. Então absorve. Porque aí eu dou o amarelo aqui e o técnico te xinga. Agora vai ser o técnico te perturbando, né? Quem mandou, né? O volante toma cartão cinco minutos de jogo. Olha que merda, né? Esse é o segredo. Então o árbitro, ele tem que saber lidar com isso tudo isso daí, entendeu? E à medida que o tempo passa na carreira e vai evoluindo, ele vai sabendo administrar isso aí. Vai aprendendo a valorizar os cartões. Daqui a pouco tu não vai pendurar o cara no jogo, daqui a pouco por uma reclamação estúpida, entendeu? Claro que se algo gritante, bateu os braços ali, pulou uma cambalhota, bom, aí ele deixou na reta. Aí, tipo assim, não é só eu que tô vendo. É todo um ambiente, todo um entorno, todo mundo que tá em casa tá vendo que esse cara aí passou dos limites. Tu também não pode se diminuir. Não, aí vai ficar ruim. Aí começa a ficar feio pra mim. É. Porque daí eu pego, eu tiro o troço que tá no dele e pego e boto no meu. É. Entendeu? Então essa é, não sei se vocês entenderam. Entendi. Então, essa é a verdade.